Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rato, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo e nós trouxemos aí algumas semaninhas atrás as maiores descobertas de Dark Souls 1. Agora vamos dar sequência para as 10 descobertas que você talvez não sabia em Dark Souls 2 e depois terminemos a Saga Souls com Dark Souls 3 nos próximos vídeos. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal. Quero lembrar a todos também que a nossa caixa do Elden Ring, aí que vem action figure, pôster, blusa, chaveiros está aí na descrição para você adquirir a sua, é por tempo limitado. E cola aí e vamos comigo para o vídeo. Bem, existe um pilar lá no centro de Majula, que nesse pilar você pode, por exemplo, ver um contador de mortes do mundo inteiro do jogo, ou o contador de mortes do seu próprio personagem, se você tiver offline no jogo. E atrás deste monumento, né, existe um negócio que está tipo destruído e quando você vai ler, fala ali que as palavras estão longe do reconhecimento, você não consegue reconhecer o que está escrito ali, porque está desgastado. Porém, essa parte de Majula, ela já gerou diversas especulações e existem diversas coisinhas nela que talvez você nunca tenha notado. Primeiro, é que quando chegou a versão em português do Dark Souls, que foi no patch 1.04, a galera percebeu que eles adicionaram uma frase que só aparecia no português mesmo, que falava o seguinte, os gigantes cruzaram os mares, talvez, para voltar para casa. Isso daí foi um tanto mistério na época, muita gente ficou perguntando por que era isso, o que tinha ali de especial, e de fato era o que contava um pouquinho da lore sobre os gigantes que cruzaram o oceano e tal, que faz parte da lore do jogo. Parece que no patch 1.05, isso daí foi removido e voltou à frase padrão, porém, né, os falaram aí que foi um erro de tradução e que não era para aquela frase estar ali. Porém, né, ela faz um sentido na lore do jogo, e essa frase, se eu não me engano, não é encontrada em nenhum outro local. Pode ser que isso daqui era um texto que viria para a versão original do jogo, e que os caras acabaram recebendo e traduzindo para o padrão, e depois foi mudado. Pode ser. Só que não é isso. Ali já exibiram outras mensagens. Na época do lançamento das DLCs, antes mesmo da existência da School of the First Sea, existia dicas de como você acessar a DLC, como, por exemplo, o Sunkin' King, ele falava Procure a Ilha do Antigo Rei, no Black Gult, abaixo. Então ele dava pistas de onde você começar ali a DLC. Também, quando saiu a DLC do Old Iron King, falava para você também procurar o Antigo Rei, depois de Iron Keep, né, no Mar de Fogo. Então tinha pistas ali sobre como você acessar as DLCs antes do lançamento delas. Isso depois saiu porque, né, a versão de School of the First, sim, ela já abrange todas as DLCs, então não é um lançamento. Mas, na época, essa frase já mudou. No Dark Souls clássico, a gente consegue reconhecer onde tem um baú de mímico pela corrente que existe do lado do baú. Porém, no Dark Souls 2, os baús são um tanto diferentes, né? Mas, sim, embora você não saiba, é possível também reconhecer os mímicos pelo baú. É um pouco mais singelo, mas tem diferenças. Acontece que todo baú de mímico, ele simplesmente possui uma tranca, como se tivesse um espaço para você colocar um cadeado nesses baús. Algo que simplesmente não existe nos baús que são legítimos, que não possuem mímicos. Eles são lisos na parte da frente. Isso vale para qualquer baú, para baú de madeira, para baú de ferro. Se tiver uma tranca, eles são mímicos. Então, você não precisa ficar batendo nos baús, ainda mais nos de madeira, que se você bater muito, você pode quebrar. É bem complicado. Agora você sabe diferenciar o negócio. Um dos NPCs que nós mais passamos o nosso tempo no Dark Souls 2 é a Xanalot, onde a gente encontra ela e ela upa o nosso personagem. Simplesmente ela é importante para a história. Acontece que quando você zera o Dark Souls 2, nos créditos, aparece o nome de uma dubladora, que seria a voz da Xanalot versão criança. Algo que na época muitos acharam que inclusive seria algo que viria em DLC. E não é a primeira vez que o Dark Souls coloca a criança dentro do jogo, porém remove em seguida. Não sei se por causa de problemas, enfim. E encontraram de fato a versão criança da Xanalot. Porém, ela tinha sido de fato removida do desenvolvimento do jogo. Mas existia o molde e até algumas animações para essa personagem. Bem, não se sabe muito qual seria o papel, em que contexto ela seria inserida. Mas de fato, teríamos a versão dela criança dentro do jogo. Tinha até o nome dos atores para isso. Que era bem legal. Uma das coisas mais importantes em Dark Souls 1 é o Lord Vessel. Porque serve simplesmente para a gente abrir o caminho para o final do jogo. E ele é um vaso gigante, ornamentado, bem bonito. Onde você coloca as almas dos lords para você prosseguir. Porém, no Dark Souls 2 a gente pode explorar aquela mansão lá em Majula. E se você tiver olhos de água e olhar com muito detalhe, você vai ver que no chão existem pedaços quebrados do próprio Lord Vessel. É exatamente igual, o mesmo detalhamento ali que fica na borda do Vessel. É o mesmo encontrado em Dark Souls 2. E bem, será que isso existe alguma implicância na lore? De fato, existe sim ligações com os próprios chefes de Dark Souls 2, com os chefes de Dark Souls 1. A Lost Sinner, por exemplo, ela é uma ligação e aparece, inclusive, aquele bichinho lá da Battle of Chaos. Então, pode ser sim umas implicâncias de lore relacionadas a isso. Ou pode ser também texturas que os desenvolvedores reusaram do mesmo Lord Vessel. Aí fica a dúvida. Mas, de fato, é o Lord Vessel. Eu, particularmente, nunca presenciei isso pessoalmente, porque eu sempre tomo uma bela de uma sova pra ele. Mas, sim, se você derrotar o Ciralone sem você levar um único golpe, é possível ver uma animação diferente de quando ele falece. Sim, ele comete Harakiri, que é basicamente apunhalar com a sua própria espada. E isso era algo que os samurais usavam muito, simplesmente para poder mostrar honra. Ou, talvez, até vergonha. Que, provavelmente, foi o caso aqui. Por simplesmente perder sem te desferir um único golpe. Geralmente, é você que perde pra ele sem tirar o HP dele, né? Mas, isso são detalhes. E eu já comentei isso aqui em alguns vídeos de curiosidades sobre Dark Souls 2. E é uma coisa que ficou até bem popular já. Mas, vale mencionar aqui, que é uma descoberta muito interessante pra época. O Dark Souls 2, ele usava textura muito provavelmente que foram pegas ou foram modificadas de imagens, talvez pegas no Google mesmo. Ou, simplesmente, algumas fotos tiradas e que eles esqueceram de dar o devido tratamento. Isso porque, nos esgotos, existe uma textura ali de veneno em que você consegue ver que ficou faltando um pedacinho de uma bela Heineken. Maravilhosa, né? Existem outras texturas esquisitas, como rodas e tal. Mas, o da Heineken, que mostra de fato uma marca, é no mínimo peculiar. No Dimun Souls, nós temos a Arkstone do Burrow King. Que é a Arkstone que vai levar a gente pra Stonefang Tunnel. Que é uma área de mineração. Inclusive, a gente encontra um desses ferreiros. Mas, presta bem atenção nesta pedra aí do Burrow King. Você vai notar que esta figura, né? É um... Simplesmente a figura de um ferreiro. Ele está olhando uma pedra que, provavelmente, ele está forjando. Ele está segurando um machadinho em outra mão. E, se a gente voltar agora pra Dark Souls 2, no ferreiro de Majula. A gente vai ver que eles são figuras extremamente idênticas. Claro que isso leva a implicações da gente falar que é tudo no mesmo universo. Mas, pra mim, isso aqui foi só uma baita inspiração nesta Arkstone. Que ficou ali, bem desapercebida por muitos jogadores. E que, de fato, é um easter egg muito legalzinho. Sabia que é quase possível jogar Baseball em Dark Souls 2? Pois é, é possível, se você acertar no momento certo o ataque, rebater ataquezinhos de bomba dentro do jogo. Olha que fenomenal. E, sim, você ricocheteia ela, ela vai pra frente e ela simplesmente explode. Isso é maravilhoso. Tá? Óbvio que isso aqui é um time muito preciso. Às vezes acontece muito sem querer. Mas, sim, tem uma mecânica pra isso. Se você acertar, ela vai ser ricocheteada. Os gigantes de Dark Souls 2, eles são conhecidos por serem um tanto peculiares. A grosso modo, eles têm uma cara de popô. Tem cara de popô. Aquele buraco na cara. É um visual um tanto peculiar, um tanto esquisito. Mas, existe uma versão de como são os gigantes e como eles têm rosto no próprio Dark Souls 2. Isso porque, em uma das memórias do gigante, existe um gigante caído. E, ali, aquele gigante, ele possui um rosto. Isso tudo demonstra que, de fato, o design dos gigantes era pra ser dessa forma. E a From Software mudou durante o processo de desenvolvimento. Existem outras fotos de teasers e também de arte. Conceitos de arte em que os gigantes, sim, tinham um rosto. E que eles transformaram em outra coisa, em um buraco vazio. Curioso. Bizarro. Deu um visual bem único para os gigantes, pelo menos. O primeiro boss, um dos primeiros bosses de Dark Souls 2, é o último gigante. E esse boss, né, ele é bem simplesinho de enfrentar. E, depois que ele tá ali, quase na metade do HP, ele muda mais ou menos a face dele. Onde ele tira o próprio braço e usa isso como uma arma para causar mais dano ao seu personagem. Mas, olha que interessante. Se você conseguir, de alguma forma, ficar usando flechas ou magias no braço do gigante, é possível removê-lo antes da hora. E ele não vai ativar essa segunda fase onde ele arranca o braço. Ele vai ficar bem mais fraco. É algo que muitos não usam, porque é um boss muito fácil. E, por mais que isso facilite a luta, não tem o porquê facilitar algo que já é fácil demais. Mas, é uma curiosidade. E eu, particularmente, nunca fiz isso com ele, não. Coitadinho. Deixa o cara lutar direito, pô. E, meus queridos, eu sei que são as 10 descobertas e curiosidades de Dark Souls 2 para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo com esse abraço. Um beijo no popô. E, até a próxima. Um beijo no popô.